Alguns ursos estão sendo mortos e um grupo de estudante resolve fazer um documentário pra investigar esse caso e quando eles começam a se aprofundar nas noticias, veem uma conexão entre um cara chamado Otto, os ursos e criaturas que até então eram apenas lendas. Bora aí falar sobre Trollhunter? Eu sou o Marcio Junior e isso aqui é o Projeto Inocente, teu espaço da cultura pop onde a gente faz sobre livros, séries, filmes e HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo vem cá e se inscreve no canal porque hoje é dia de filme Trollhunter de 2010 com 1h45 de duração mais ou menos e é um filme norueguês que eu sempre gostei muito e ai resolvi rever nesse final de semana e falei assim, vou levar pro canal porque gosto muito dele. O estilo dele é found footage e em muitos momentos parece um pouco com cloverfield, beleza? A historia se inicia de fato com uma mensagem na tela explicando pra gente que foram recebidos 2 hds com aquelas filmagens e que elas não foram editadas, que não foram modificadas, que não são montagens, ou seja, que são reais. A principal noticia aqui é que os ursos realmente tão sendo mortos ilegalmente por algum caçador que não é licenciado pelo governo e ai então esses alunos da faculdade de volda resolvem fazer uma espécie de documentário, investigação e eles vão atras desse caçador e eles encontram em um cara muito recluso que se chama otto, que mora num trailer cheio de coisa estranha, de pelo, de algumas substancias diferentes ali e quando eles começam a seguir esse cara, eles acabam chegando numa espécie de reserva florestal, mais ou menos montanhosa, eles estacionam o carro e começam a seguir ele com a câmera ligada e ele aparece um determinado momento correndo gritando troll e quando eles voltam pro carro deles, o carro ta completamente destruido e comido. E ai eles vão descobrir então que na real esse caçador otto é um funcionário do governo norueguês responsável de fato por caçar coisa sim, mas não ursos, é por caçar trolls e matar eles, que é da repartição EST. A questão dos ursos é que eles colocam os corpos dos ursos pra despistarem da destruição que os trolls causam. Inclusive, eles simulam as pegadas dos ursos, tem hora que eles até erram. Enfim, trolls são criaturas bem grandes, tipo gigantescas mesmo, que nascem com uma cabeça e vão desenvolvendo outra conforme eles vão ficando mais velhos. Eles explicam isso e se expostos a luz do dia, do sol no caso, eles viram pedra ou explodem dependendo da idade. Eles tambem sentem, farejam, caçam e matam cristãos. Tudo isso faz parte da lenda dos trolls de fato na noruega e que o filme faz é justamente, na verdade, pegar essas lendas e expandir isso, dando mais detalhes, dando vida pra essa mitologia. E o filme chega a mostrar acho que 4 ou 5 espécies diferentes de trolls, não com efeitos especiais incríveis, majestosos, mas ainda assim dá pra ver, dá pra gostar, dá pra você ficar tranquilo sem se incomodar. E o bacana é que cada espécie tem as características diferentes, habitats diferentes, costumes diferentes e aí o filme vai abordando isso, dando mais detalhes, preenchendo essas lacunas das lendas. Eu acho genial, sério. E daqui em diante a gente vai ter mais spoilers não vistos no trailer, beleza? Cuidado aí, aproveita e se inscreve no canal, deixa aquele like, certo? E se você já viu o vídeo ou se você não liga pra spoiler, bora lá, que aí não vai ter problema. Eles colocam no filme dois pontos que eu acho muito bacana de mencionar aqui, que é a explicação do porque eles viram pedra, que é porque eles não conseguem absorver a vitamina D, que depende da luz solar, no caso eles não podem ir pro sol e aí as veias deles vão ficando mais fracas e quando eles são expostos a luz, no caso, os gases do corpo se expandem muito rapidamente, aí ou eles explodem ou, dependendo como for, eles viram pedra. Eles explicam isso melhor no filme, que tem uma correlação inclusive com a idade também. E um outro ponto é que tem até uma veterinária, que faz exame de sangue que o otto acaba colhendo de um troll pra entender porque eles tão fugindo do habitat natural deles e indo em direção as cidades ali. Por isso que eles precisam ser caçados e mortos, beleza? O filme vai criando todos esses detalhes pra dar um sentido bacana pras lendas e pra justificar esses comportamentos e essas caçadas que tão rolando. Dando detalhes de como é a caçada os trolls, de ter que tirar o cheiro do próprio corpo, passar aquele cheiro de troll pra eles não farinjarem os humanos. Tambem dão detalhes das armas que devem ser usadas, que são tipo flashes com luzes UVB pra petrificar eles ou explodir eles, dependendo como for. Dá detalhes também dos costumes dos trolls. Tipo, eles gostam de mastigar pneus velhos, a gestação deles demora de 10 a 15 anos e só tem uma gestação durante a vida, eles são mamíferos, eles urinam pra demarcar território, eles gostam de comer carvão vegetal, enfim. E o que eu acho mais bacana nesse filme é que ele é um filme de monstro grandão, não sei se poderia chamar ele de kaiju, é do estilo, mas que não é aquele tipo de filme de monstro que invade a cidade, causa o terror, a ação dele não tem nada a ver com ele destruindo a cidade ou aterrorizando a população, enfim, é bem diferente, a ação dele tá na caça, mas também o bacana são as explicações das ações humanas que tem as torres de alta tensão ao redor de um território pra eles não fugirem, que serve ali como uma cerca de alta tensão pra eles ficarem só naquele espaçozinho e que existe essa repartição do governo que cuida dessa caçada justamente pra população não ter contato com os trolls e não surtar. Então a gente vai descobrindo que na real os trolls tão fugindo porque eles tão com raiva, sim, a doença de zoonoses ali, a doença no caso, e que um foi passando pro outro, por contato, inclusive um dos estudantes que tá fazendo o documentário, também acaba pegando logo no comecinho do filme, e o filme faz diversas referencias as lendas norueguesas que inclusive fazem diferencias sim entre trolls da floresta e trolls da montanha e que inclusive acaba sendo mostrado um antigo campo de guerra entre as duas espécies lá no filme. Pelo que a equipe criativa do filme já falou em entrevistas quando o filme foi lançado, eles usaram diversas pinturas e diversas musiquinhas de folclore pra terem essas referencias dos aspectos visuais dos trolls e da pra ver essas diferencias entre eles muito facilmente de uma espécie pra outra. Uma tem rabo, outra tem o nariz maior, outros são bem altos, alguns são mais baixinhos, barrigudos, enfim, tem um que é gigantesco que é aquele ultimo. E o filme também reflete muitos pontos da noruega mesmo. Questão de ter poucos religiosos, ter vários conflitos entre os que moram no campo e da cidade. E eu não vou mentir pra vocês. Esse estilo documentário sempre me incomoda. Eu gosto muito de cloverfield, mas o estilo do filme me incomoda. Eu acho que poucas vezes algum filme acaba acertando no ponto e no tom dele, especialmente com a movimentação de câmera que me causa enjoo. Mas enfim, tem filmes que dá pra relevar. Esse é um deles, cloverfield é outro. Outro ponto é que esse filme, se ele tivesse sido feito por agora, talvez com um orçamento um pouquinho maior e a tecnologia de hoje, talvez fosse ainda mais bacana. Ou não, porque eles poderiam acabar fazendo um cgi ali tudo zoado, como a gente já viu em alguns filmes. Mas enfim, eu sei que os direitos de uma refilmagem tinham sido comprados, eu não lembro o ano, acho que foi 2014, mas desistiram da ideia e recentemente, faz uns 10, 15 dias, a gente teve noticia de um filme na mesma tematica dos estados unidos, mas não parece que vai seguir a mesma vibe desse filme norueguês. Eu acho que eles vão colocar, pelo que eu consegui ver da imagem, eles vão colocar os trolls dentro da cidade. Típico filme de ação norte-americano com um monstruozinho gigante. Mas era isso pessoal, espero que vocês tenham curtido o nosso papo. Então se você curtiu já deixa aquele like e se inscreve no canal. Não deixa de ativar o sininho também pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Daí a gente se se inscreva nos próximos e até mais.